Mais FM, o bom é ser diferente. Agora uma coisa que chama a atenção de quem frequenta, de quem visita, é a falta de cuidado e respeito ao meio ambiente. Observem a quantidade de lixo aqui, lixo de todo tipo, papel, plástico, garrafa, petes, latas, aqui na margem da estrada, aqui a 3, 5, 6 metros da área da lagoa. Olha aí a água, mas é muito grande a quantidade de lixo que é jogada aqui. Alguém veio com um depósito de lixo e jogou aqui na margem da lagoa de Barro Alto, que é um desrespeito ao meio ambiente, uma coisa que afeta também até a saúde, a vida, a qualidade de vida das pessoas. Mais FM, a mais completa. Um desrespeito. Um desrespeito. A CIDADE NO BRASIL